What's up, galera? Tudo bem com vocês? Você pode ver aquele ônibus lá atrás, ônibus escolar. Estou aqui nos Estados Unidos, é o final do verão, curtindo um pouco, estar com a família. É muito bom falar português com vocês. Aqui realmente não tenho tanta oportunidade de falar português no dia a dia, mas é uma coisa que eu sinto falta e é uma coisa que eu percebi falando com meu primo, que não fala nada de português. Uma vantagem meio que eu não percebi de falar português, que é muito da hora, muito legal, que eu vou falar com vocês sobre esse ponto e algumas outras. Nesse vídeo eu vou sentar aqui, as pessoas fazendo churrasco aqui, é um parque. Minha cidade tem muitas casas pequenas, muitas pessoas moram na mesma casa, muitas famílias multigenerational, tipo avô, então eles não têm muito espaço. Eles vêm para cá para fazer o churrasco, tem pessoas ali jogando tênis, tem ali pessoas, a criança brincando ali. Então, eu vou gravar aqui. Antes do vídeo, se você quer aprender inglês, se você está meio perdido no seu caminho, dá uma olhada no protocolo 48 horas. Sim, é 48 horas para você aprender a se virar em inglês. É 48 vídeos, tipo 48 horas de estudos mapeados, num preço super bacana. É parte do kibab, mas eu separei para quem só quer aprender inglês com esse curso. O link está embaixo, e você também tem sete dias para provar. Se você não gosta, você vai ter isso de volta. Mas você vai gostar, eu sei. Como eu gosto de falar português? Eu estava falando com meu primo, e eu queria comentar sobre uma situação que estava acontecendo na nossa frente, eu fui, Roberto, Robert, você está vendo o que está acontecendo ali? Mas eu não posso fazer isso, porque eu preciso explicar para ele em inglês, e daí, meu, todo mundo vai entender nossa conversa. Você não pode ter uma conversa secreta, você não pode ter uma conversa, um código, que só você, outra pessoa, entende. Isso é muito legal. Eu não faço isso para fofoca, né? Aquele famoso, ah, para de falar outro idioma em minha frente porque você está falando sobre mim. Não sempre, mas às vezes, né? Às vezes, mas eu uso mais para, eu gosto de explicar. Mas eu não sempre gosto de ser ouvido. Então, eu gosto de explicar o que está acontecendo, até, vamos sair daqui, porque está ficando feio ali, essa situação. Você não pode fazer isso. Então, é muito legal ter português como opção de explicar, e quase ninguém vai te entender. Bom, eu estou aqui, quase todo mundo fala espanhol aqui, raramente eles vão entender português. Só vão entender português se eles têm um contato com português. Bom, tem algumas palavras que são cognatos, se você começa a xingar, tem vários cognatos, palavras parecidas. Então, se eu começo a falar, ah, isso, coisa assim, eles vão entender. Mas a maioria não vão entender. Então, mesmo as pessoas que falam espanhol não vão entender português. Eu até fiz um vídeo sobre falando português com italiano, ver se eles vão entender. E você pode ver esse vídeo, eu vou soltar, talvez amanhã. Eu gravei já quando eu estava na Itália, mas eu vou postar daqui um pouco. Não entende. O gringo americano, aquele típico gringo que não sabe nada de outros países, será que ele vai entender? Ele vai entender nada. Nada. Eu até ouvi um vídeo no metrô, o cara estava meio, provavelmente, doido. Ele comentou, ele falou para o brasileiro, pare de falar português no metrô. É chato, uma coisa assim, aqui está o inglês, a gente fala inglês. Sabe quem é o brasileiro que ele falou? Hanzo Grace. Sabe o que Hanzo Grace fez? Ele colocou ele no, no, aquele chocou, naquele, é, ele falou, não foi uma briga, foi uma educação para ele, não fala mais para outras pessoas assim. É realmente, tipo, português as pessoas não entendem. E isso, eu não acho isso muito comum, essa situação, o que eu acho comum é pessoas no metrô sendo doido, né? Pessoas, se você está no metrô de Nova York e está cheio de pessoas doidas, sempre afasta um pouco do trem quando está chegando, porque realmente tem pessoas que sortam ali. Mas enfim, eu estava falando de português, você tem um idioma secreto, você pode, porque a coisa mais legal de Nova York, no mundo inteiro, mas é muito legal em Nova York, porque tem muitas, tipo, figuras, muitas pessoas na rua que são figuras. Eu gosto de, eu não gosto de tirar foto, eu não gosto, eu gosto de meio criar uma história que eles têm, tipo, será que, qual é a história dessa pessoa? De onde ele veio? Será que ele tem filhos? Será que ele é rico? Será que ele está sem grana? Vários, eu gosto de criar esses backstories, essas mini biografias deles. Não é fofoca, mas eu gosto de tentar descrever o mundo, estilo meio Balzac, se você gosta de, ou Zola, se você gosta de esses livros franceses. Ou até o Machado de Assis, ele descreve muito bem a sociedade brasileira naquela época. Eu gosto também de fazer isso. Eu não escrevo, mas eu noto na minha cabeça, um dia, sei lá, no futuro, vou fazer. Até eu estou fazendo uma obra para ajudar vocês a aprenderem inglês, que eu vou colocar no K-pop, que meio está descrevendo o mundo. Descrevendo o, tipo, criando a história de cada pessoa para mostrar as diferentes camadas de sociedade aqui nos Estados Unidos e um pouco no mundo. Mas eu realmente gosto de ter essa conversa em português com as pessoas. Você pode falar sobre qualquer coisa, você, e as pessoas não entendem, você está sentando no bar com seu amigo falando várias coisas. Não sei que ele seja ruim, mas é privado, né? É tipo, eu não gosto de falar coisas mal das pessoas, eu não acho essa energia boa. Mas eu gosto de falar o que eu quero na frente e é legal quando a outra pessoa não entende. Tipo, o bartender, ele fala, oh, what language are you speaking? Português. Oh, I thought it was Spanish, I thought it was Spanish. Tipo, realmente as pessoas não vão entender. Então você tem uma idioma secreta, como se fosse, se você gostasse do Game of Thrones, House of Dragons, você está falando de Valerian e as outras pessoas não vão te entender. É muito da hora. Eu tive que descansar um pouco o braço. Mas além disso, você, além de ter essa linguagem, esse secreto, você fica mais inteligente quando você realmente, ok, está falando uma vez em português, outra vez em espanhol, outra vez em inglês, estava falando italiano, as pessoas gritando ali no parque, griteria. Então você começa realmente, força a sua mente de processar a informação mais rápido. É, se você está tentando falar quatro idiomas, sim, vai ficar meio bagunça na sua cabeça. Mas quando você chega no outro lado desse processo, sua mente fica muito mais, tipo, agudo. Tipo, você é muito sharp, que a gente fala em inglês. Sharp. You sharp, huh? You sharp. É... Então, benefício número um, você tem o seu idioma segredo, você fica mais, tipo, sharp, mais rápido. Sua mente processa a informação de uma forma mais rápida. E também você tem outra personalidade, outro jeito de descrever as coisas, que às vezes não consegue fazer em inglês. Inglês, especialmente em inglês hoje em dia, inglês americano, é um inglês bem prática, bem direta, bem fácil de planejar as coisas, de organizar as coisas, organizar equipes, tipo, palavra tipo coach, palavra tipo de feedback, palavra tipo debriefing, tipo, coisas, essas palavras, muitas relacionadas a negócio, vem de inglês. Na verdade, coach vem de uma cidade na Hungária, mas isso é outra história que eu posso contar para outro dia, mas acho que o coach que a gente usa hoje em dia vem do coach que é inglês, que coach era um técnico, mas antes coach era aquele carrinho de cavalo, mas enfim, outro dia a Tim vai explicar isso, a Tim não podia explicar tudo no mesmo dia. Mas você tem outro jeito de ver o mundo, de perceber, ó, essa aí, isso não é tipo grass, nem é grama, mas você tem dois jeitos, não é green nem é verde, tipo, mas você tem o vocabulário um pouco mais amplo para descrever as coisas, né? E você também percebe que green e verde são apenas palavras, não são realmente, você também tem que ver a coisa e perceber. Você confia um pouco menos nas palavras porque você sabe que cada um tem uma versão diferente da mesma, tipo, coisa física no mundo. Agora estou ficando meio filosófico, mas eu acho isso uma coisa interessante. Mas só ter um ou outro idioma pode mudar o sujeito de interagir com o mundo, interagir com outras pessoas e até interagir consigo mesmo, né? Você pode falar com você em português ou em inglês e você vai ter um diferente feeling, diferente sentimento quando você troca esses idiomas. Então, essa foi uma, tipo, não desse abafo, mas um fala livre sobre algumas coisas que eu acho legal. Você tem o seu próprio idioma, o seu próprio código, é como você está parte de grupo segredo. Grupo segredo, por acaso, que tem 20 milhões e pouco, não. Mas deve ter um, quantos falantes nativos de português? O Brasil tem um 2020 milhões e português deve ter um 10. E Angola, não sei quantas pessoas tem na Angola, tipo, 15 mil, 20 mil, coisa assim, mas o Mozambique, São Tomé, Penicípio, vários países, o português brasileiro também é único. Eu só queria falar isso, é uma coisa que é legal falar português aqui, porque ninguém te entende, mas também tem outras vantagens. Gostou? Fala aqui porque você quer aprender inglês e se você está pronto para treinar seu inglês, dá uma olhada no Keep Up e nos vemos na próxima. Peace!